É para salvar vidas que o SAMU todos os anos monta uma operação especial para atender os forrozeiros nesse período de festas. A equipe contou com médicos, enfermeiros e socorristas em alerta para prestar atendimento. Por exemplo, nesses postos médico avançado, nós temos todo o equipamento de suporte avançado de vida, nós montamos o TI e que está envolvido diretamente. Toda a gestão do SAMU, administrativo, coordenadores médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, condutores. Então todos nós são mais de 230 profissionais envolvidos diariamente. Durante o São João, houve poucas ocorrências, o que resultou numa festa tranquila e de muita paz. Foram pouco mais de 40 atendimentos desde o dia 20 no Arraia do Povo e tudo atendimento muito simples, atendimento de pacientes com queixa de dor de cabeça, de dor de estômago, algumas garotas com entosse, mas sem nenhum registro com a complexidade maior que pudesse chamar a atenção. A operação deve seguir também no São Pedro. A expectativa é que o número de ocorrências não aumente. Vai ser um final de semana prolongado para o São Pedro, a atenção voltada para as estradas, né? Então, assim, ontem foi registrado um acidente muito grave em Cristinápolis e a gente esteve presente junto ao GTA. E agora para o São Pedro a gente vai ter que ter um cuidado redobrado, principalmente domingo, que o pessoal deve estar retornando à tarde nessa operação de final de semana em parceria com a Polícia Rodoviária Federal. Então, rodovias estaduais, rodovias municipais, rodovias federais vão estar todas monitoradas. A gente vai estar, temos certeza que onde tiver uma sanfona e uma fogueira, o SAMU vai estar presente para proporcionar essa segurança ao forrozeiro.